Olá, meus e meninas! Tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje vai ser um Arrume-se Comigo. Hoje tem um evento do The Sky Exhibition, que vai ser em comemoração ao aniversário do Jungkook com o aniversário do Namjoon. E hoje também, ao meio-dia, é o aniversário do Namjoon. E assim, vai ser muito divertido, vai ser muito legal. Vou levar vocês lá, vocês vão acompanhar tudo pelo Insta. Então, se você não segue no Insta, já segue aqui, tá? Isso aqui é o arroba, segue lá, acompanha tudo. Graças a Deus, eu tô podendo ter a chance de ir em eventos, então é muito legal. É o meu primeiro evento, que eu já disse lá no Insta, né? Que seja o primeiro de muitos. Então, eu tô muito animada, muito ansiosa. E a gente vai fazer um Arrume-se Comigo, que vocês vão se arrumar comigo pro evento. E é isso, meus amores. Já se inscreve no canal, deixa o like. E não esquece de ativar o sininho pra eu perder os vídeos, os próximos vídeos, tá bom? E é isso, gente. Vamos se arrumar. Primeiro de tudo, meus amores, eu vou começar me maquiando. Infelizmente, eu tô sem um tripé aqui, então eu não sei como eu vou posicionar a câmera. Mas eu vou começar hidratando meu rosto, né? Pra passar maquiagem. Eu vou deixar a câmera posicionada aqui, tá, gente? Porque não tem outro lugar. Mas eu vou começar hidratando minha pele, eu vou usar esse produtinho aqui, que já tá acabando. É um primer. Eu preciso comprar. Como eu vou sair, como o evento vai ser lá na Liberdade, eu vou comprar lá, né? Um hidratante pra passar, pra segurar as makes. Eu acho que não tem mais nada do que eu vou fazer agora. E agora, minha gente? Estou ferrada. Não tem mais nada mesmo. Eu vou cortar o resto que tem aqui. Em nome do Senhor Jesus. Eu acho que foi, galera. Consegui pegar um pouquinho. Agora eu vou passar. Eu passo esse primer porque ele tampa bem os poros, sabe? Alguns, né? Porque às vezes uns estão muito... Mas ele tampa um pouco e eu gosto dele. Mas eu vou ter que comprar outro aqui. Aliás, gente, curta bastante esse vídeo, tá? Quem sabe o meu primeiro... Como fala? O meu primeiro pagamento do YouTube não cai, né? Mas a esperança é última aqui. Gente, estou cheia de espinha. Minha cara está toda machada. Sabe o que é isso? Ansiedade. Ansiedade faz isso, galera. Pelo menos no meu rosto faz. Agora eu vou... Gente, eu não vou fazer uma maquiagem muito assim porque eu vou ficar com maquiagem o dia inteiro, né? Então... Eu vou fazer uma maquiagem, assim, básica, simples, mais bonita. E no olho eu vou fazer um delineado roxo. Porque eu... Que roupa vocês acham que eu vou? É óbvio que eu vou de roxo, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu estou usando essa base aqui porque é a minha base da Fran, acabou. Eu estou usando essa base aqui da Dalla, gente. Ela é muito boa, é My Secret. Eu gostei bastante dela. Eu estou usando. Eu não enxergo direito, então eu estou aqui bem mais pra cá. Ai! Socorro. Gente, a imagem da câmera deve estar muito ruim. Muito ruim. Mas, infelizmente, eu ainda não tenho uma câmera pro YouTube, pra gravar vídeo pro YouTube. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Enquanto isso, a gente dá um jeito. Enquanto não temos ainda, a gente dá um jeitinho. Só que às vezes eu preciso chegar bem perto. Só que às vezes eu preciso chegar bem perto, aí eu vou sumir da câmera. Comprei ontem o meu lookinho, gente, um vestidinho. Aqui tá frio, né? Mas eu não vou deixar de colocar meu vestidinho. Vou colocar um sobretudo roxo por cima. Porque eu quero muito usar o vestido. Ele é muito lindo. É a minha cara, gente. Roxo, roxo, roxo. Olha, ele tampa bem. Eu gostei dessa base. Eu tenho que vocês verem quando eu tô me maquiando. Nossa, a imagem tá muito ruim. Muito ruim. Assistam, gente. Continuem assistindo, hein? Não saindo o vídeo. Eu vou passar a base. Gente, eu vou vir com a base prontinha. Aí depois eu já venho com o corretivo, tá bom? Meus amores, agora eu vou vir com o corretivo da Fran. Pra passar nas minhas folheiras. Mas se bem que a base tampou bastante, tá, gente? Eu gostei. Gente, eu juro. Eu gostei muito da base. Não é publi nem nada. Queria que fosse a base bastante. Gente, eu quero muito uma publi de maquiagem. Mas ninguém nunca fecha comigo. Mas tudo bem. Quem sabe um dia. Eu sempre falo. Quem sabe um dia acontece. Mas eu gostei muito da base. Ela é muito boa. Tampa bem. Se você souber, tipo, passar certinho, tampa todas as manchas. Agora eu vou passar o corretivo da Fran. Eu acho que ainda tenho que pegar um tom mais claro da base do corretivo da Fran. Porque esse daqui tá no tom da minha pele. Então, acaba não dando tanto... Esqueci a palavra. Ai, eu sou uma pessoa esquecida. Tenho memória curta. Acaba não dando tanto... Esqueci. Vocês sabem que eu sou esquecida, né? Eu vou tentar editar esse vídeo e postar ele ainda. Eu vou tentar postar ele amanhã, tá? Então, vocês estão vendo hoje. Outro dia. Vocês me entenderam. Um dia depois do evento. Vocês vão estar assistindo esse vídeo. Vou tentar postar amanhã. Ah, não sei se eu vou conseguir postar amanhã. Porque eu vou estar em viagem. Mas... Ai, eu vou tentar postar, gente. Eu queria postar bem pertinho, sabe? Pra, tipo... Ah... Tá tão longe. Já passou. Ah, dá pra ver sim. Iluminou um pouquinho. Aí iluminar. Tipo, ele não ilumina tanto. Porque eu acho que não tá um pouco... O tom da minha pele. Então, não fica tão diferente da base. O corretivo. Mas ele é muito bom. O corretivo. Eu gosto dele. A diferença que você quiser me mandar. Eu aceito. Prontinho, gente. O corretivo passado. Agora eu vou vir com o... Contorno. Eu vou passar o... O pó translúcido, né? O pó facial. Aqui. E depois eu vou fazer o contorno. Vocês vão ver como que eu faço. Vou jogar aqui. Porra. Falei errado. Tô jogando tudo na minha mão. Olha aqui. Ô, Nicole. De Jesus. Aí eu passo assim. Não vai ter, não. Eu passo aqui, ó. Pra segurar. Que eu passei bastante. Curte. É pra segurar make, né? Pronto, gente. Agora eu venho com o contorno. Eu também uso o contorno da Fran. Da Fran, que tá usando como tripé. Então eu vou tirar e vou gravar pra vocês. Mostrando o vidro, ó. O espelho. Aqui, gente. Eu uso o contorno da Fran, né? Eu vou estar usando esse mais escurinho. Porque o que eu uso tá acabando já. Mas a gente dá um jeito em tudo. Então eu vou usar esse daqui, ó. Esse daqui. E vocês vão ver. Enquanto eu estiver pronto, tá? Eu vou fazer essa parte. Porque eu vou estar usando o de tripé. Eu vou tentar dar um jeito de vocês verem. Pronto, gente. Consegui dar um jeito, né? Espero que vocês consigam estar assistindo. Mas vamos lá. Aí eu vou fazer o contorno no meu rosto. Ó, o contorno. Não dá pra ver o contorno, mas espero que... Esse é bonito, porque eu não tô chegando bem, não. Às vezes eu exagero. Na parte do contorno. Uma parte que fica muito mais escura. Bem parte. Tá, eu acho que o contorno tá ótimo. Agora eu vou... Ai, meu nariz. Agora eu vou espalhar o pó. Que eu passei. Às vezes eu acho que eu já gerei demais. Mas eu já tô com ele na cara. Ainda vai ficar assim. Tá. Aí eu tô passando o pó, espalhando. Agora, meus amores, eu vou vir com... Vou fazer a minha make, né? Pálpebra. A pálpebra. A sombra. Eu não vou passar a sombra. Eu só vou fazer um delineado mesmo. Eu espero que fique bonito. E é isso. Meus amores, fiz o delineado preto. Falta fazer o delineado roxo que eu vou passar por cima. Eu acho que vai ficar bonitinho, né? Olha como ficou. Ficou certinho até. Gostei. Meus amores, delineado finalizado. Assim, bem simples mesmo. Eu acho que vocês já me viram lá no Iji com esse tipo de make, esse tipo de delineado. Mas é o meu preferido. E eu gosto muito de fazer ele. Eu acho que vai combinar com o vestido que eu vou usar. Agora eu vou pro blush e pra sobrancelha. E depois eu vou passar o rímel pra acabar a make. Aí a gente vai pra parte do lookinho. Meus amores, make terminada. Agora a gente vai pra parte do lookinho. Que eu tô muito ansiosa pra vocês verem o look. Porque eu comprei ontem e hoje é lindo. E eu acho que vai super combinar. Amores, consegui fazer uma gambiarra aqui. E ainda falta passar o batom. Mas eu vou passar depois. Eu vou mostrar o lookinho pra vocês primeiro. Vamos lá. Meus amores, o lookinho é esse vestido aqui, ó. Esse vestido roxinho. E por cima dele tem um tule lindo. Coisa mais linda, coisa mais linda, 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 linda. E eu vou com ele, ó. Bem princesinha. E eu vou experimentar pra vocês verem no corpo. E como tá frio, eu vou jogar um blazer roxo por cima. Que eu acho que vai ficar assim. Perfeito. Meus amores, coloquei. Eu achei coisa mais lindinha. Meu cabelo ainda tá seco. Então, assim, eu não tô bonita. Não tô bonita. Porque meu cabelo não tá seco. Porque minha beleza depende do meu cabelo. E vou mostrar os pés. Que eu vou colocar nos pés. Nos pés eu vou usar essa botinha. Gente, que eu comprei ontem também pra usar com vestido. Eu acho que vai super combinar. Até porque tá frio. Então, eu vou usar a botinha. E eu vou mostrar pra vocês o lookinho completo. O espelho pra vocês verem melhor, tá bom? Meus amores. Tá esse barulhão chato aqui. Mas é por causa do ar condicionado. Mas essa é a make, gente. Vou ficar aqui. Olha, eu vou mostrar pra vocês, tá? Sem eu falar, ó. Essa é a make pro evento. E a roupa, gente. Assim, eu tô completamente apaixonada por mim mesmo. Mas tá bom? Assim, muito apaixonada. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu estou no banheiro. Então, não liguem. Eu tô com um vestidinho. Eu coloquei esse... Esqueci o nome que fala. Esqueci o nome, galera. Ai, como que abre? Ai. Eu coloquei esse blazer por cima. Mas o vestidinho, ele é assim. Aí por baixo eu tenho a peça, né? Mas assim, eu estou completamente apaixonada. Tudo roxinho. Vou levar um bucket verdinho pra colocar na cabeça. Porque aí é roxo. E verdinho pro nome de um e pro de um cookie. E não sei se vocês sabem, mas roxo é a minha cor preferida. Então, eu tô completamente apaixonada por esse lookinho. Sério, gente. E é isso, galera. Esse é o look, essa make. Agora a gente vai partir pro vlog. Que eu vou fazer o vlog. Do 3K Exhibition, do evento. Então, esse é o vídeo de Almece Comigo, gente. Eu amei meu lookinho. Jura muito a minha cara, né? Tipo, demais. E é isso, meus amores. Meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E de curtir esse vídeo pros próximos, né? Pra ter mais vídeo. E é isso, meus amores. Até o 3K Exhibition. Se vocês forem, me marquem e falem. Eu fui, eu vi vocês e tiram fotos. E se vocês forem, gente, e tiram fotos comigo, me marquem lá no vídeo. Que eu vou repostar tudinho, tá bom? É isso. Tchau. Tchau.